Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro e Bob. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. Se inscreva no meu canal Alternativo, porque lá tem vídeos todos os dias, porque o YouTube dá mais enganjamento para esse canal, então ele vai se tornar o canal principal no futuro. E se inscreva no meu Twitter e Telegram, porque lá eu passo análises, notícias, informações importantíssimas, projeções diversas. Fica tudo lá nessas redes sociais, porque é mais rápido lá, são redes sociais mais rápidas. Vamos aqui então para a estrela tripla de fundo, padrão estrela tripla de fundo, que é um padrão de alta, um padrão de alta, estrela tripla de fundo. E como que funciona esse padrão? Primeiro, ele é um padrão de alta, padrões de alta sempre vão ocorrer em fundos. Então, para eu saber se tem um padrão de alta, uma estrela de fundo, por exemplo, eu preciso saber se está começando a formar um fundo. E um fundo, eu preciso saber aonde que vai ocorrer um fundo. Um fundo sempre vai ocorrer em uma onda de baixa, né? Vou ajustar aqui o programa, peraí. O fundo, ele sempre vai ocorrer em uma onda de baixa. Então, eu tenho que saber, em algum ponto de uma onda de baixa, quando que começa essa onda de baixa, e daí eu busco identificar o fundo, aqui, F de fundo, nessa onda de baixa. Então, onda de baixa, ela vai ocorrer após, é durante uma onda de alta, onde os candles vão fazendo novas máximas. Quando rompe a mínima de um dos candles que está fazendo essa onda de alta, rompe sua mínima, mas sem romper a sua máxima, começou a onda de baixa nesse ponto. Pode ser uma onda de baixa pequena, pode ser uma grande onda de baixa, para culminar em mais ondas de baixa, uma tendência de baixa, ou uma correção de uma tendência de alta forte, que vai fazer grandes ondas de baixa em correção. Mas é uma onda de baixa, ela vai ocorrer nesta condição. Então, durante a onda de baixa, que é sucedido, é composta por, começando por esse ponto já explicado, e se ela se estender, ela fará candles com novas mínimas em relação aos candles anteriores, vai fazendo novas mínimas, novos valores mínimos, em relação aos candles anteriores, até que forma-se um fundo, que vai indicar uma psicologia, seja um padrão onde o preço tende a parar, e em um fundo, sempre o preço tende a subir um pouquinho, pelo menos, ou pode ser uma reversão de tendência, ou apenas uma correção para a tendência de baixa continuar, ou se está em uma tendência de alta, e faz uma correção, o fundo vai ser um ponto de compra, que esse fundo vai ocorrer em um suporte que sustenta essa tendência de alta, então depende do contexto, mas o padrão de alta, qualquer padrão de alta vai ocorrer em um fundo, certo? Então, o fundo são essas regras aí para você identificar fundos, e ocorreu a estrela tripla de fundo, Bullshit Tree Star, estrela tripla de fundo, então é um padrão de alta. Vamos aqui então a descrição e psicologia por trás do padrão, então assim, a gente sabe que o Doji, existe todos aqueles tipos de Dojis, o Doji, o Long Leg Doji, Doji Pernalta, o Dragonfly Doji, Gravestone Doji, agora eu não sei se isso aqui é Lápide, isso aqui é Libélula, eu acho, o nome eu sempre esqueço, e... Doji 4 preço, mas a estrela tripla de fundo é caracterizada por esse Doji, os outros Dojis não fazem parte da estrela de fundo, clássica não, e também se você colocar esses dois Dojis aqui em qualquer lugar da estrela de fundo, não vai corresponder à psicologia ideal, mas existe espaço para esse Doji aqui ocorrer, o Doji Pernalta, que eu vou mostrar alguns exemplos depois. Então você tem uma onda de baixa ocorrendo, e em uma onda de baixa, existe um movimento de hesitação caracterizado por candles de indefinição ou candles de alta. Candles de indefinição Doji são exemplos deles, e o Spinning Top também é outro exemplo de candles de indefinição, com sombra grande, ou com sombra pequena, pode ser positivo o Spinning Top também, e daí durante essa onda de baixo ocorre qualquer um dos candles de indefinição, que já indica dificuldade para continuar o movimento de baixo. A indefinição, candle de indefinição ele denota contrariedade para o movimento predominante. O movimento predominante é para baixo, então ocorrer um candle de indefinição, ele tende a fazer o preço a ir contra. Não quer dizer que vai reverter a tendência, mas ele tende a promover o movimento de alta. Pode ser uma correção, pode ser uma reversão de tendência, se o contexto favorecer isso, mas nesse caso, mas de qualquer maneira, ele tende a fazer o preço a subir. Então o que acontece? Você tem essa indefinição. Esse candle de indefinição, que geralmente é um Doji, o principal aqui, o mais simples, que é no formato de mais. Daí você, existe uma característica na estrela tripla de fundo, que é o gap total. Então o gap total, nem as sombras, nem o corpo, o Doji não tem corpo, ele abre e fecha no mesmo ponto, e faz valores máximos e mínimos, com dimensões ali, uma certa simetria ali, entre o tamanho da sombra de baixa e da sombra de alta, e a sombra de baixa, existe uma certa simetria de tamanho, é quase igual ou parecido. Então não tem corpo. Mas nenhuma parte do Doji se toca, faz um gap total. Se a sombra se tocasse, daí seria um gap de corpo, porque só os corpos não se tocam. Mas quando a sombra se toca, é gap de corpo só. Quando nem a sombra se toca, nem sombra, nem corpo do Candlestick se toca, gap total. É o que ocorre aqui na estrela tripla de fundo. Estrela tripla de fundo. Então você tem a onda de baixo, ocorre o Candle de indefinição, que indica que vai para cima, mas daí pula, o mercado vem aqui para baixo. Então assim, inicialmente, esse gap total, do qual o Candle não fechou ainda, caracteriza uma força de contrariedade ao Candle de indefinição que ocorreu aqui. Indicando que o preço iria para cima, mas inicialmente, durante a formação do Quento, indica a força vendedora extrema, indicando que esse Doji, ele é um sinal falso. Uma psicologia falsa. Então às vezes ocorre, durante uma onda de baixo ou alto, um Candle de indefinição, mas daí ocorre um outro padrão. Indica o contrário. Então neutraliza e indica que foi falso o sinal e a psicologia demonstrada por esse Candle de indefinição. Só que ele abre e fecha no mesmo ponto, faz valores máximos e faz outro Candle de indefinição. Então o gap, que caracteriza, foi um gap de baixo total, caracteriza a força vendedora para continuar, como fecha em Candle de indefinição, indica que esse gap é um gap de exaustão. Então existe um vídeo aqui no meu canal de gap, você procura aí a playlist análise técnica, ou então Leandro Ibov gap. Você vai achar no YouTube, se você digitar isso, o meu vídeo sobre gap. Lá na playlist de análise técnica, ou no meu site, lá na parte de análise técnica, você vai lá, você vai encontrar o vídeo de gaps. Daí explica gap de corte, gap de continuação, gap de exaustão. A psicologia aqui, dê a nota em definição, porque fez um quinto de definição. O gap caracteriza a força vendedora para continuar, mas se fechou com um quinto de definição, seria um bear trap, ou seja, um gap de exaustão, que indica exaustão dessa onda de baixo. E o gap de exaustão, não é bem um gap de exaustão, porque o gap de exaustão, gap de continuação e gap de corte, ele é mais caracterizado no âmbito de tendência. Então, melhor a gente não usar, não podemos colocar como gap de exaustão aqui não. Perdão. O que é mais para gap de exaustão, gap de corte, gap de continuação, é mais para o âmbito de tendência. Aqui a gente não está no âmbito de tendência, estamos apenas analisando uma onda. Mas no âmbito de tendência, se você identificasse que a tendência estava sobrevendida, já estava para terminar, o contexto indica por outros indicadores, outras estratégias, daí aqui poderia ser um gap de exaustão. Então, para a gente trabalhar o termo exaustão, o gap de exaustão, é preciso analisar esse contexto de tendência. Mas se não for um contexto de tendência, se for só uma onda de baixa, não importa. O gap total de baixa, numa onda de baixa, já caracteriza uma força para tentar disseminar mais desespero, disseminar mais força vendedora. E como ocorreu, o Kendall de definição, ele é contrário à psicologia que o gap total de baixa, numa onda de baixa, caracteriza. Então ele indica que a força vendedora está sendo exaurida mesmo com a tentativa dos ursos, a tentativa dos vendedores, tentar fazer o mercado desabar mais. E daí, depois ocorre o terceiro Kendall, que também é de indefinição. E ocorre iniciando com o gap. Só que para cima. Então ocorre um gap total para cima. Eu vou colocar aqui bem curtinho para não tocar aqui, para fazer o... Ah, perdão. Aqui a gente tem um gap de corpo. O corpo do Oji, na realidade, é o risquinho aqui horizontal. Abertura e fechamento, um risquinho. abre e fecha no mesmo ponto. Daí você tem um... Começa com um gap aqui. Começa com um gap aqui. E daí faz os valores máximos e mínimos. Tocam-se as sombras, tanto do Kendall, o segundo, o segundo e o terceiro Kendall, tocam-se as sombras. Então o gap é de corpo. Então é um gap de corpo. As sombras se tocam. e abriu com um gap de corpo. E fechou com um gap de corpo. E fechou com esse gap de corpo que contraria todo o movimento de baixo e favorece, confirma a indefinição desse Kendall aqui. Porque é um segundo Kendall de indefinição, embora não esteja no fundo. É um Kendall de indefinição. e ele abriu com um gap e fechou com um gap de corpo. Então o gap de corpo ele tem similaridade com a psicologia do chute de alta. Do chute de alta. Parecido com o chute de alta. Porque o chute de alta ele é 100% gap. Não é gap de corpo somente. E você tem um outro Kendall de indefinição que também indica indefinição em uma região de fundo. Porque embora não esteja aqui, ele está próximo aqui a região de fundo. Próximo ao Kendall que fez o fundo. E isso caracteriza então essa região que caracteriza uma indefinição. Aqui é uma indefinição para culminar na subida do preço. Essa característica do gap é importante para que ele seja neutralizado com outro Kendall de indefinição aqui. E um segundo Kendall de indefinição que abre com um gap de corpo. que também formam um Kendall de indefinição. Esses três Kendalls e esses três comportamentos culminam em uma psicologia de pressão compradora de formação de suporte nessa região. É um padrão muito forte. Fundos que estão caracterizados pela repetição ou formação não apenas de um, mas de vários dojis. na forma de uma estrela tripla de fundo ou não caracteriza geralmente suportes muito fortes. Pela minha experiência os dojis são pontos de formação de suporte, de diagnóstico de suporte muito importante. Muito assertivos. Principalmente quando ocorre um gap. Mercados que funcionam 24 horas como Bitcoin, Forex. o Forex de sexta para domingo não funciona. Mas de domingo até sexta é 24 horas daí não vai ter gap mas de sexta para domingo pode ter. Bitcoin, criptomoedas é 24 horas. Então é raro ocorrer isso aqui. Porque o mercado fica constantemente em negociação então é difícil ter esses gaps. Não tem leilão essas coisas que bolsa tem. Tá certo? Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só. Então vamos lá. O intensificador do poder deste padrão. Quanto maior for o gap total, de total está de total mas é total. Quanto maior for o gap total do segundo candle em relação ao primeiro estamos falando disso aqui. quanto maior for, se fosse assim lá embaixo depois ocorresse lá o restante da formação do padrão é mais forte o padrão. Quanto maior for a sombra inferior do segundo candle mais forte será o padrão o long leg doji ou o dragonfly doji por exemplo. Então assim se ocorresse sombra desse jeito ou o dragonfly doji que é isso aqui vamos desenhar de novo aqui então se ocorresse assim onda de baixo ocorreu o gap daí você tem uma sombra grande vai formar o long leg doji ou ou ocorre aqui um dragonfly doji eu acho que é doji libélula doji lápide doji libélula isso em português dragonfly doji aí ocorre aí o outro doji beleza também é uma estrela tripla de fundo com outro tipo de formação o dragonfly doji é um candle de definição tem um formato diferente diferente do clássico mas segue a mesma psicologia com o dragonfly doji a estrela tripla de fundo é mais forte ainda pela própria psicologia do por trás do dragonfly doji que é uma psicologia similar ao martelo martelo positivo é mais forte que o dragonfly doji mas o dragonfly doji também é forte por conta da sombra inferior que mostra uma pressão compradora superior a apenas um doji então você tem uma psicologia por trás da descrição desse padrão que é até superior ao padrão clássico e nos livros e você pode checar isso na prática pela minha experiência mostra isso e você tem os livros de candlesticks que não falam sobre esses detalhes certo então quem dominar esses detalhes conseguindo descrever a formação dos padrões de candles e conseguindo saber com detalhes mínimos a psicologia por trás do candlesticks vai se tornar mestre em identificar a psicologia atual do mercado só que é muito difícil maioria são poucos são raros especuladores investidores que dominam isso eu modéstia a parte estou dando aula sobre isso então essas coisas que eu estou falando eu não li em livros eu descobri com o tempo e os meus argumentos mostram que eu no meu ponto de vista mostra que eu estou certo isso aqui é uma estrela tripa de fundo e não é igual ao clássico mas segue uma psicologia similar e até mais forte que fortifica o padrão é uma variação do padrão estrela tripa de fundo então são detalhes que fazem uma enorme diferença para o grafista para quem trabalha com grafo então nesses dois casos aqui se torna mais forte e se torna mais forte ainda se você tem um gap gigante e ocorre ao mesmo tempo a segunda opção ocorre o 1 e o 2 gap gigante gap maior e ocorre um desses candles ou long leg doji ou dragonfly doji é um desses dois se ocorrer os dois ao mesmo tempo o gap maior e ocorrer com dragonfly doji ou long leg doji o padrão se torna mais forte né então isso aqui é a psicologia por trás do padrão está bom a os candlesticks são sempre complementos para você determinar o contexto atual determinar o contexto provável porque se você quer trader você quer especulador você quer investidor você precisa projetar o que o mercado vai fazer para você tomar uma decisão antecipadamente vai usar análise técnica ou fundamentos valor de preço né volatilidade etc para você calcular essa projeção futura para você se posicionar antes então por exemplo hoje o bitcoin dia 17 de março o bitcoin está bombando está explodindo está em 26 27 mil mais ou menos 26 mil acho agora vamos dizer aquele bombe para 100 mil a compra pesada que eu indiquei no youtube foi nos 16 700 lá no fundão e mais uma crise aí dos bancos que teve que fez a USDC desabar no fundão eu recomendei para o grupo secreto de sinais comprar apesar do quem tivesse dinheiro no momento e depois no dia seguinte já começou a explodir a bombar isso não é coincidência é técnica eu sei o que eu estou fazendo eu consigo acertar muitos fundos só que não é sempre eu erro também então você precisa disso então quer dizer você tem que ter um contexto que indique uma provável projeção e você vai tomar uma medida operacional se você é trader você vai fazer uma coisa se você é swing trader position trader você vai fazer outra coisa se você é investidor você vai ver um timing para você comprar ali por um preço bom se o preço está barato e vai baratear mais você vai usar os candles e vai usar outras coisas para determinar o contexto e os candles serão sempre um complemento então em uma tendência o contexto indica início de tendência de alta e aqui é um suporte daí fez um fundo aqui nem precisa ser um suporte mas fez um fundo a tendência de alta o seu método a estratégia outros indicadores indicam está indicando que vai começar a tendência de alta daí fez um fundo ocorreu a estrela tripla de fundo pode ser um ponto de suporte que será a ignição da tendência de alta gigante que ocorrerá nos fundos dessa tendência de alta que ocorre a estrela tripla de fundo pode ser a continuação dessa tendência de alta se o contexto todavia indica que o mercado está sobrevendido sobrecomprado a estrela tripla de fundo aqui tende a fazer um movimento pequeno não tende a gerar uma tendência gigante o contexto indica que está sobrecomprado então tende a corrigir forte nessa correção forte para depois continuar a estrela tripla de fundo se ocorrer nesses fundos vai ser um movimento pequeno daí não tem custo benefício se você operar nesse gráfico comprado já nesse fundo indica o fim da correção da tendência de alta para bombar formar isso aqui a estrela tripla de fundo neste ponto poderia ser a ignição para a continuidade da tendência de alta e você poderia comprar ali se você é investidor ou se você é trader se está numa tendência de baixa e tende a fazer grandes movimentos de baixa os fundos da estrela tripla de fundo ocorrendo os fundos estrela tripla de fundo vai ser um movimento pequeno não tem custo benefício se você operar isso aqui mas se está sobrevendido e o mercado tende a fazer uma correção para cima forte que pode culminar numa reversão completa de tendência a estrela tripla de fundo pode ser o estopim para essa reversão de tendência você pode se arriscar a comprar então vai depender do contexto onde o contexto é determinado por outras estratégias por outras metodologias por outros parâmetros que não são só os kindlesticks mas com esses parâmetros e estratégias mais a sua mais string kindlesticks fará você se tornar um expert em acertar grandes movimentos no mercado vai te ajudar muito a calcular a probabilidade do contexto que você determinou de acertar pelos kindlesticks os kindlesticks são complementos para ajudar você a aumentar o seu poder de acerto a sua agressividade porque você tende a acertar mais por conta de um kindlestick etc bom a variação dos padrões variáveis desse padrão que equivalem ao clássico indicador de análise técnica vai ser em vídeo separado vai ter vários indicadores junto com esse padrão de candle que eu vou fazer ao longo do tempo vai demorar para fazer esses vídeos ainda infelizmente não vai dar que é muita coisa os explicados anteriormente nos casos dos intensificadores as variáveis desse padrão que equivalem ao clássico então vamos lá só revisar aqui com Dragonfly ou Longleg Doji ou com o Dragonfly Doji tá Leandro pode ocorrer se ocorrer com outro tipo de Doji por exemplo um Dragonfly Doji aqui um outro Dragonfly Doji aqui e outro Dragonfly Doji aqui também ah não daí teria que ter o gap perdão vou apagar isso aqui Dragonfly Doji aqui gap total né e depois um outro Dragonfly Doji aqui também uma estrela tripla de fundo também uma estrela tripla de fundo também né tão forte quanto as anteriores a estrela tripla de fundo com Longleg Doji gap total aqui e outro Longleg Doji aqui um gap de corpo também uma estrela tripla de fundo porque segue a mesma psicologia os dois aqui são mais fortes por conta das sombras inferiores que denotam mais força compradora para qualquer candle em definição agora agora se fosse um Gravestone Doji acho que é Doji lápte que chama você tem aqui você tem aqui outro de novo esse aqui é menos forte porque é similar a sombra é virada para cima então sombra virada para cima mesmo em um fundo indica em definição mas o suporte é muito mais forte quando a sombra inferior é maior e sombras a superior maior denota mais força de resistência para formar resistência mais força vendedora se a sombra superior é maior nesse caso a sombra superior é maior em definição está em uma região de fundo é similar ao inverted hammer que é um padrão de indefinição todavia mais fraco do que o próprio martelo o martelo invertido é mais fraco do que menos forte digamos assim do que o martelo normal e por isso ele é característico por ter menos poder então esse padrão é uma estrela tripa de fundo é mas ela tem ali a essa questão da sombra superior ser grande inferior não tem nada praticamente então ele se torna um padrão mais fraco esses dois são mais fortes né outra coisa é quando você tem variáveis ali ou seja tem a onda de baixa daí eu não vou desenhar todos porque eu teria que demorar de desenhar sei lá dezenas aqui de tipos você tem aqui por exemplo um doji normal daí faz gap com dragonfly doji e daí fecha com longleg doji ou então tem um longleg doji doji aqui faz gap com dragonfly doji e daí fecha com um doji normal então vamos pegar um outro aqui você tem o dragonfly doji fecha faz gap com doji normal e daí você tem o longleg doji aqui ou poderia ser um dragonfly doji por aí vai então posso se segue a mesma psicologia de gaps ali a questão do comportamento do gap gap total entre o primeiro e o segundo candle e são candles de indefinição do tipo doji depois gap de corpo entre o segundo candle e o terceiro candle que são dojis mas são qualquer tipo de doji que ocorrer estrela tripa de fundo só que são variáveis do padrão e eu poderia desenhar diversos aqui mais de 10 eu acho vai ficar muito complicado aqui para mostrar todos os exemplos mas já tem o guia aqui para você identificar as variáveis do do estrela tripa de fundo bullish tree stars então é isso meus amigos a situação então é esta aula avançadíssima sobre a estrela tripa de fundo então pessoal criar uma metodologia com quem usar você pode saber tudo de candlestick você não vai ganhar dinheiro tudo sobre análise técnica todos os indicadores fórmulas podem entender tudo você não vai ganhar dinheiro vai ganhar dinheiro criando uma estratégia e é muito difícil o George Soros levou 5 anos para criar e provar sua estratégia com dinheiro real não é só fazer simulação e backtest tem que ser com dinheiro de verdade por um ano pelo menos nesse processo leva 5, 10 anos eu levei 8 anos para comprovar a minha metodologia Benjamin Graham também se arrebentou todo criou uma metodologia que funciona e o meio mais fácil para o Owen Buffett foi fazer aula com Benjamin Graham criou e comprovou uma metodologia Benjamin Graham deu aula lançou o livro Investidor Inteligente usado pelo Owen Buffett até hoje e eu tenho a minha metodologia fundamentalista que é do Benjamin Graham mas tem a melhora no processo de timing de compra mesclando com a análise técnica eu criei essa metodologia para análise fundamentalista para investimento em ações análise fundamentalista em criptomoedas análise fundamentalista e trade em criptomoedas ações forks mercado futuro nesse curso tem a minha metodologia já comprovada e tem o grupo secreto de sinais que você ganha de graça fazendo qualquer um dos nossos cursos você pode comprar o grupo secreto de sinais de graça separado perdão de graça então qualquer um desses produtos aqui que você tiver interessado você pode aí estar entrando em contato conosco para você então fazer os nossos treinamentos contratar nossos produtos e serviços e de qualquer maneira estarei disponibilizando todo o conteúdo de candlesticks de análise técnica de graça avançadíssimo porque é estatística 95% 90% não consegue mesmo sabendo tudo isso aqui criar uma metodologia então ensino de graça para ajudar quem conseguiu parabéns seja feliz aí ganhe fortunas no mercado quem não conseguir tenho aí meus cursos para ensinar você a vencer no mercado vou ficar por aqui muito obrigado até mais obrigado Obrigado.